Bons estudos a todos. Eu vou falar agora dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Lei 12.153 de 2009, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Então, os Juizados Especiais serão criados tanto pela União quanto pelos Estados. Pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de sua competência, ou seja, na esfera da justiça estadual. O sistema dos Juizados Especiais dos Estados e do Distrito Federal é formado pelos Juizados Especiais Cíveis, Juizados Especiais Criminais, o G-Crim, e Juizados Especiais da Fazenda Pública. Lembrando que nos Juizados Especiais Cíveis, o limite é 40 salários mínimos para o advogado, e se a parte for postular por conta própria, o limite é 20 salários mínimos. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 salários mínimos. Então, esse é o limite, o teto do valor para a jurisdição do Juizado Especial da Fazenda Pública. Então, são 60 salários mínimos. Eu coloquei aqui o salário, que significa o salário mínimo, e também uma nota de 50 ou de 10, para representar 60 salários mínimos como limite das causas cíveis de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Não se inclui na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Desapropriação não é competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Divisão e demarcação de terras também não faz parte das competências dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Ações populares também não fazem parte. Está aí até a rua 25 de março de São Paulo, representando as ações populares. Questões de improbidade administrativa também não são da alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Execuções fiscais, da mesma forma. Está aí o famoso leão da Receita Federal, não é? Que não está inserido aqui no tocante a execuções fiscais na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Também direitos ou interesses difusos ou coletivos. Então, prevalece apenas o interesse da parte, ficando excluído do rol das possibilidades de ingresso no Juizado Especial da Fazenda Pública, as demandas coletivas e difusas. Também não é competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Ações que envolvam bens imóveis, imóveis, está aí a casa, né? Representando o imóvel dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios. Bem como autarquias e fundações públicas a eles vinculadas. São 200 federativos, né? É... Não envolve essa possibilidade também. Também não é competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis. É, realmente não tem nada a ver. Isso aí já é uma esfera do direito administrativo fora da Fazenda Pública. E também sanções disciplinares aplicadas a militares. Também não é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Quando a prestação versar sobre obrigações vincendas, ou seja, é aquelas que ainda vão vencer no futuro, para fins de competência do Juizado Especial. Vamos lá. No fórum onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta para apreciar obrigações vincendas. Então, a soma de 12 parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput desse artigo. Então, eu coloquei um cacho de bananas com 12 bananas para poder fazer uma associação às 12 parcelas. É um pouco tosco, mas resolve no tocante a questão da memorização. Então, 12 bananas, 12 parcelas. Se as 12 parcelas vincendas somadas com os valores das eventuais parcelas vencidas excederem os 60 salários mínimos, Então, isso fica fora da jurisdição dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Também está limitado a 60 salários mínimos. Repetindo aí para fixar, estão aí os 60 salários mínimos. Apresentados aí por uma nota de 50, uma nota de 10 e o salário. Muitas vezes que eu comento, eu paro um pouco na explicação justamente para que essa informação seja fixada com maior efetividade. Os senhores vão perceber isso depois de assistir o vídeo, o quanto isso foi efetivo para vocês. Peço até os comentários aí no canal a respeito, sobre suas impressões. O juiz poderá conceder libidários de ofício ou a requerimento das partes no sentido de deferir qualquer providência cautelar e antecipatória no curso do processo para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Então, fico aí autorizado magistrado até de ofício. Eu coloco aí o papel ofício também para poder fazer uma associação. O juiz está aqui, o martelinho do juiz. Poderá conceder limidários de ofício ou a requerimento das partes no sentido de deferir qualquer providência cautelar e antecipatória no curso do processo para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Então, fica autorizado aí a concessão de liminários no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública. Exceto os casos do artigo 3º, somente será admitido recurso contra a sentença. Então, ou tem a possibilidade de serem concedidas liminares no caso de prevenção de dano de difícil ou de incerta reparação, a critério do magistrado, inclusive de ofício, caso não seja admitido a liminar, somente será admitido recurso contra a sentença. Sendo que podem ser partes no juizado especial da Fazenda Pública, vamos lá, autores, pessoas físicas e microempresas e empresas de pequeno porte. Então, eu quero salientar, coloquei até microempresas pequenininho aqui, para poder fixar na memória. Então, não está limitado somente a pessoas físicas, a possibilidade de legitimados ativos para propositura de ações na esfera do juizado especial da Fazenda Pública. Também, da mesma forma, possuem essa legitimidade as microempresas e empresas de pequeno porte. Como réus podem estar alocados no polo passivo, os estados da federação, distrito federal, territórios, na verdade, não temos territórios do momento, mas podemos voltar a ter, isso é possível, tendo como base, como fulcro a Constituição Federal, e, então, também podem ser legitimados passivos na esfera dos juizados especiais da Fazenda Pública, os municípios, bem como as suas autarquias e fundações públicas e empresas públicas a eles vinculadas. Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas de jurídica de direito público, inclusive a interposição de recursos. Então, não há privilégio, aquela questão de prazo em dobro, nada disso se aplica no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública. Não haverá prazo diferenciado. Eu coloco aqui uma ampulheta com o símbolo do igual, não é? Para poder contextualizar. Não haverá, então, prazo diferenciado. O prazo é igual para todos. Devendo a citação para audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 dias. Então, eu coloco aí um calendário de um mês. Então, tem que ocorrer a citação para possibilitar a audiência inicial de conciliação do processo com uma precedência ou antecedência mínima de 30 dias. Nas causas que trata essa lei, que regulamenta o Juizado Especial da Fazenda Pública, ou os Juizados Especiais da Fazenda Pública, não haverá reexame necessário. Ou seja, reexame necessário é quando envolve os entes federativos, causa sentenças contra esses entes federativos, que, independente de recurso, obrigatoriamente são objeto de julgamento pelo tribunal adquém, que pode, inclusive, evocá-los, ou seja, chamá-los para assistir esse processo, ou também no caso de provimento em barro de execução fiscal. Então, nesse caso, se estiver esse processo dentro da esfera do Juizado Especial da Fazenda Pública, não caberá essa hipótese de reexame necessário. Seguindo, tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo máximo de 60 dias, 60 dias, contada a entrega da requisição do juiz, autoridade citada para a causa, independente precatório, então é 60 dias para pagamento. Mediante precatório, caso montante da condenação, é cedo o valor definido como obrigação de pequeno valor. Então, nesse caso, desatendido a requisição judicial de pagamento, em 60 dias, o juiz determinará o sequestro do numerário para cumprimento da decisão. As obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da federação. Então, otorgou esse estabelecimento do limite no tocante ao que é considerado de pequeno valor para efeito de pagamento no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública, sendo certo que até não existir deliberação dos estados a esse respeito, de cada estado da federação, ficou estabelecido na própria lei que o pequeno valor é aquela causa cujo valor está dentro dos limites de 40 salários mínimos. Então, coloquei duas notas de 20 para contextualizar. E no âmbito dos estados e distrito federal, 40 salários mínimos, complementando a informação anterior, e 30 salários mínimos nos municípios. Coloquei aí o Cristo Redentor, representando o município do Rio de Janeiro, e três notas de 10. Então, considerado valores de pequena monta, para efeito de abrangência dos estados, quando o estado é parte, são 40 salários mínimos, e para os municípios, 30 salários mínimos. São vedados o fracionamento do pagamento, bem como a expedição deprecatória complementar. Eu coloco aqui uma parte de uma figura em vermelho, que é justamente para contextualizar o fracionamento de um valor maior, e o vermelho, o impedimento, que é se essa parte seja paga. Se o valor da execução ultrapassar estabelecido para pagamento, independentemente do precatório, o pagamento vai ser a 100 por meio de precatório. Então, se extrapolar, fica feito por precatório. O saque do valor pode ser feito pela autora, pessoalmente, em qualquer agência, independente de Alvará, e também pelo procurador. Os juizados especiais da Fazenda Pública serão instalados pelos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. Poderão ser instalados juizados especiais adjuntos, cabendo ao tribunal designar a vara onde funcionará. Então, são tribunais, vamos dizer assim, que irão assumir essa especialização. Várias, o melhor dizendo. Serão designados, da forma da legislação dos estados e do Distrito Federal, conciliadores e juízes leigos, dos juizados especiais da Fazenda Pública. Então, os conciliadores, preferentemente, serão entre os bacharéis de direito. Então, preferentemente significa que não é obrigatoriamente. Então, os conciliadores serão escolhidos preferencialmente entre bacharéis de direito. E os juízes leigos serão escolhidos entre advogados com mais de dois anos de experiência. Então, já quando, para poder facilitar aqui a memorização, é claro que as exigências para o juiz, mesmo sendo leigo, devem ser mais rigorosas do que para os conciliadores, que, nesse caso, prevaleceu essa lógica, já que os conciliadores podem, inclusive, nem serem bacharéis em direito. Apenas têm a preferência na escolha para que sejam. No tocante aos juízes leigos, existe a obrigatoriedade, ou seja, não é preferencialmente entre advogados aqueles que irão ocupar essa função. Sendo que os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante todos os juizados especiais da Fazenda Pública, instalados em território nacional, enquanto no desempenho de suas funções. Então, quer dizer, ficou a limitação do juiz leigo, adstrita aos juizados especiais da Fazenda Pública, todavia, em todo o território nacional, que se impera esse impedimento. Cabe ao conciliador, sob a supervisão do juiz, conduzir a audiência de conciliação, quer dizer, conciliador conduz a audiência de conciliação, poderá ao conciliador, para fingir o encaminhamento da composição, amigável ouvir as partes, testemunhas, o conteúdo fático e não obtido a conciliação, caberá ao juiz presidir a instrução do processo, podendo dispensar novos depoimentos, se entender os já prestados como sendo suficientes para o julgamento da causa, e bem como não houver impugnação das partes. As turmas recursais do sistema de juizados especiais são compostas por juiz e exercícios no primeiro grau de jurisdição, nós estamos falando agora quando é interposto recurso perante uma sentença do juiz da vara especial da Fazenda Pública, então vai para as turmas recursais, que é um sistema próprio dos juizados especiais, e essas turmas são compostas por juízes de primeiro grau em exercício no primeiro grau de jurisdição, que irão apreciar então os recursos. Esse juiz tem mandato dois anos para poder exercer essa função. A designação dos juízes das turmas recursais obedecerá aos critérios de antiguidade e merecimento, bem como não será permitida a recondução, salvo quando não houver outro juiz na sede da turma recursal. Então a regra é não permitir a recondução, então o magistrado só pode ficar dois anos nessa função, a não ser que não tenha disponibilidade de outro magistrado na sede da turma recursal. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por turmas recursais sobre questões de direito material. Ou seja, uma turma definiu dentro de uma corrente e outra turma dentro de outra corrente e o mérito do pedido é similar. Então cabe a arguição de divergência que será julgada em reunião conjunta das turmas em conflito, a fim que se chegue a um termo, a um consenso em relação à questão em tela sobre a presidência do desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. Então nesse caso, já haverá a presença de um desembargador para dirimir essa controvérsia. No caso do parágrafo 1º, a reunião de juízes domiciliários e a cidade de VESA poderá ser feita por meio eletrônico também, que já nessa linha de redução de custos da justiça. Quando as turmas de diferentes estados deram a lei federal de interpretação de divergentes ou quando eles não preferirem se tiverem contrariedade com súmula do STJ, o pedido será por esse julgado. Então vai lá para apreciação se forem de turmas de estados diferentes e tiver dispondo contra a jurisprudência do STJ. Quando a orientação acolhida pelas turmas de uniformização de que trata o STJ, no caso, a parte do STJ poderá provocar uma inflação deste, que dirimirá a divergência. Enquanto isso, ocorrerá o sobrestamento dos processos que estiverem presenciando a mesma matéria, ou seja, todos aqueles processos que estiverem julgando causas similares àquela controvérsia, até a jurisprudência ser uniformizada pelo STJ, esses processos serão suspensos e após o julgamento haverá a aplicação dessa decisão perante aos processos anteriormente suspensos que voltam a ocorrer, norteados por essa repercussão. nos casos que ocorrer receio de dano, poderá ser concedida eliminar, suspendendo esse processo nos quais a controvérsia está estabelecida, ou então até de ofício pelo magistrado, justamente para aguardar a decisão da Corte Superior do STJ. Publicado o acordo respectivo, os pedidos retidos referidos serão apreciados pelas turmas recursais que poderão exercer, inclusive, juízes de retratação ou os declararão prejudicados se veicularem tese dão acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça. Então fica vinculando aí essas decisões o julgamento do STJ. Os tribunais de justiça, o STJ e o STF, no âmbito de suas competências, expedirão normas regulamentando os procedimentos a serem adotados para o processamento e julgamento do pedido de uniformização e do recurso extraordinário. Não sei, nada de mais. Os tribunais de justiça poderão limitar por até cinco anos a competência dos juizados. E, por fim, competirão os tribunais de justiça prestar o suporte administrativo necessário ao funcionamento dos juizados especiais. Então, sendo assim, finalizamos essa apresentação desejando bom proveito aos que assistiram.